E aí cubistas, beleza? No vídeo de hoje vocês verão aqui mais um episódio dessa sériezinha de podcasts que eu tenho feito aqui ultimamente. Eu não tinha um nome pra essa série até o momento, né, mas eu vou chamar ela de Vicenzo e Talks. Eu acho que é um nome bacana pra essa pequena série aí de vídeos. Eu simplesmente ligo meu gravador de áudio aqui e começo a dissertar sobre algum tema que vocês pedem ou então algo que eu esteja afim de conversar sobre. E no caso do vídeo de hoje será sobre como conciliar cubo mágico e os estudos. Isso é válido também pra como conciliar cubo mágico e trabalho, cubo mágico e esporte. Ou correr outras duas áreas, não precisa necessariamente ser cubo mágico. Pode ser estudo e trabalho, pode ser, sei lá, futebol que você treina e cubo mágico, o que for. Isso não interessa. Na verdade é mais sobre como conciliar as suas obrigações com os seus hobbies, né. Eu acho que é interessante eu falar disso aqui no canal porque muita gente já perguntou e é algo que eu tô devendo pra vocês aí tem bastante tempo. Então esse será o tema do vídeo de hoje. Então se você gostou da ideia já aproveita pra antes de começar já deixar o seu like, inscrever aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação de quando lançar um vídeo novo por aqui, né. E pra ficar imune do sistema do YouTube, entra lá no nosso vídeo do Discord. Lá tem um robô que sempre notifica quando eu lanço um vídeo novo aqui no canal. Então caso você queira ter uma garantia maior, né, entra lá no nosso servidor. Inclusive lá é uma comunidade bem grande de inscritos aqui do canal, né. Tem bastante gente do mundo do cubo lá. Então pra aprender novas coisas, pra fazer amigos, lá é um lugar perfeito pra isso. Muita gente inclusive manda mensagem dizendo que melhorou os tempos no cubo após entrar no servidor. Então não custa nada, entra lá que vai ser bem bacana. A Uncube, a loja para ser aqui do canal, é uma loja brasileira especializada em cubos mágicos. Eles têm ótimos cubos por ótimos preços. E você pode utilizar o meu cupom de desconto VITIANZO pra te ajudar a comprar esse final de cada uma de suas compras. Então entra lá, o link da loja vai estar aqui na descrição. Confira os produtos, toda semana tem promoção nova lá. Eu tenho certeza que você não irá se arrepender. E de vez em quando eu tenho quase certeza que algum produto que você esteja interessado vai entrar em promoção lá. Então fique atento. E se quiser apoiar diretamente aqui no canal, temos a opção do Seja Membro. Então desce a aba de rolagem, clica no botãozinho azul do Seja Membro, confira os benefícios e considere apoiar caso você tenha interesse. Então agora sim, sem mais enrolação, bora começar com o tema do vídeo de hoje. Indo pro tema do vídeo, a primeira coisa que a gente precisa deixar muito claro aqui antes de começar a falar sobre métodos, né, pra conciliar as duas coisas. Aqui eu vou focar mais em cubo e escola, porque eu sei que é o caso da maior parte de vocês, mas não é o seu caso, se é trabalho, se é... Se você nem monta cubo e tá ouvindo esse vídeo aqui, porque, sei lá, você pratica mágica ou qualquer coisa do tipo, escute isso e use como mesmo princípio, né. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que sempre, e sempre, e sempre, o mais importante serão as suas obrigações. Independente do cenário, o mais importante, no nosso caso, será sempre a escola, a gente tem que focar nos nossos estudos. Infelizmente, é óbvio que todo mundo preferiria não estudar nada e ficar jogando bingo o dia inteiro, mas, infelizmente, a gente precisa estudar. Infelizmente ou infelizmente, né, depende aí um pouco do ponto de vista, mas a gente precisa estudar, a gente precisa aprender as coisas que são ensinadas na escola, porque é isso que vai ser importante pra gente ir lá na frente de verdade. O cubo, por mais que seja um hobby muito legal, não é todo mundo que vai seguir com isso pra sempre, né, mas a escola fica aí, o estudo fica aí com você pra sempre, né. A única coisa que não podem tirar de você é o seu conhecimento, então é importante que, primeiramente, você tenha em mente que você deve focar nos estudos. Beleza, agora, uma vez que você sabe disso, agora a gente começa a pensar em como a gente pode conciliar as duas coisas. Como pegar os momentos certos pra treinar e como treinar de maneira mais eficiente pra ter mais resultado dependendo da situação. Então, a gente tem alguns cenários possíveis, né, depende um pouquinho de pessoa pra pessoa. Você pode ser aquela pessoa que assiste a aula e já entende direto o conteúdo, nesse caso fica muito mais fácil a sua vida, mas também pode ser aquela pessoa que precisa estudar, escrever, anotar, ler, ler, assistir vídeos, aulas no YouTube, pra poder de verdade aprender o conteúdo da matéria, né, que tá sendo passada naquele conteúdo. Então, são dois casos completamente diferentes e você pode utilizar estratégias completamente diferentes pra cada um deles. Se você é a pessoa que aprende direto, né, se você só ouvindo o professor e resolvendo os exercícios já consegue absorver bem o conteúdo, nesse caso, a gente já volta um pouco mais pra frente pra você. Agora, a maior parte das pessoas, né, precisa sim ficar anotando, escrevendo e relembrando o conteúdo sempre, pra poder aprender ele de verdade, e é nisso que eu vou focar aqui no vídeo de hoje. Então, vamos pegar o exemplo padrão aqui, né, vamos supor que você acorde todo dia às 6 horas da manhã, chega na sua escola aí por volta das 7 e meia, fica até 1 hora da tarde estudando, chega em casa 1 hora e meia, almoça às 2, certo? Então, a partir das 2 horas da tarde, você já tá livre aí no período da tarde, né, supondo também que você não tenha nenhum outro hobby ou qualquer coisa do tipo. Nesse caso, o que eu te recomendaria é que você pegue as primeiras 2 ou 3 horas da sua tarde e passe revisando o conteúdo de que você viu no dia de hoje na sua escola. Por que isso é importante? Porque se você mantém uma rotina de estudos e você relembra o que você aprendeu no dia de hoje, no dia que foi passado o conteúdo, no mesmo dia, a chance de você absorver aquele conteúdo é muito maior lá na frente, né? Porque tem alguns estudos que falam isso, eu não vou sabistar nenhum deles aqui, mas já vi alguns professores meus dizendo sobre isso, né, que o conteúdo, quando ele tá fresco na sua mente, se você não relembra ele, ele pode ir pra uma área do seu cérebro que não vai ser tão fácil de resgatar. Agora, se você reenforça aquilo que você aprendeu no mesmo dia, a chance daquilo ir pra sua memória de longo prazo, ou seja, que dure mais tempo, é muito maior. Então, por que que isso é legal? Se você pega aí duas horas do seu dia, depois que você acabou a escola, eu sei que isso é bastante chato, e deve ser bastante chato mesmo, eu acabo não fazendo isso, sendo bem sincero, né? Mas se você precisa fazer isso, se você não consegue absorver o conteúdo de primeira, fazendo isso vai ser muito mais fácil depois de você estudar pras suas provas. Porque como o conteúdo já tá na sua mente, quando você for revisar a sua prova, você vai conseguir lembrar com muito mais facilidade, e você não vai precisar ficar gastando horas e horas do seu dia, ficando muito tempo aí só focado nos estudos. Então, se você mantém uma rotina todo dia de estudos, você consegue fazer com que o seu estudo contínuo, né? Seja mais eficiente, você precisa gastar menos tempo aprendendo conteúdo do zero, e que, é claro, fique menos frustrado também por não conseguir aprender uma matéria próximo, né, do tempo da prova. Então, bacana, supondo que você consiga aí todos os dias estudar aí pelo menos duas horas, com isso, vai ficando muito mais fácil de você abrir brechas pra conseguir encaixar coisas do seu tempo, né? Porque não vai ter nenhum imprevisto. Porque vamos supor que agora você tem uma prova de geografia, certo? A prova de geografia é a semana que vem, e você não sabe nada do conteúdo. É muito provável que você vai precisar ficar dias e dias inteiros estudando a sua matéria, como já aconteceu no meu caso, certo? Se você mantém essa rotina, você não vai precisar acontecer isso. Mantendo as mesmas duas horas, você consegue fazer isso de relembrar a matéria da sua prova com muita tranquilidade, e você consegue manter mais uma consistência na sua rotina. E essa consistência vai ser importante pra você manter uma rotina mais ou menos idêntica de treinos, e garantir que o seu progresso seja um pouco mais contínuo também. O que eu quero dizer com isso? É melhor que você treine uma hora todos os dias, do que você treine cinco horas numa vez só. Porque se você deixa pra estudar depois, e fica aí cinco horas na sua tarde treinando, lógico, você vai ter aí uma melhora muito grande no começo. Só que como você vai ficando muito tempo sem treinar também, por conta dos períodos das provas, você vai acabar meio que melhorando, piora, melhora, piora, melhora, piora. E isso não é muito bacana. Então se você mantém uma consistência de uma hora por dia, e se você fizer esse lance de estudar duas horas por dia, pra garantir que você aprenda o conteúdo da escola daquele dia, é muito mais fácil você conseguir encaixar só uma hora, porque depois não vai ter um imprevisto de você ter que estudar tudo de uma vez só, próximo do período da prova. Então fazendo isso, você fica muito mais livre pra poder ter um tempo, talvez um pouco menor, mas muito mais eficiente no longo prazo de treinos. Claro, você pode variar isso um pouquinho, você pode pegar, se você tiver tempo pra isso, né, se você não tem nenhuma outra atividade extracurricular, sei lá, vamos supor que você faça inglês fora, futebol, basquete, violino, violão, o que for. Se você tem alguma outra atividade, você precisa conciliar com isso também, e aí você precisa ir encaixando na sua rotina de treino dessas duas coisas, e também nos seus momentos de estudo. Mas se você não tem nada disso, aí fica muito mais fácil pra você, porque você vai ter mais tempo à tarde, você pode gastar esse tempo estudando, e depois você vai ter aí duas ou três horas pra estudar, pra treinar o cubo mágico, que também vai ser muito positivo, né, isso aí depende de cada pessoa. Eu digo uma hora porque é um tempo bastante bom, que dá pra fazer bastante coisa, e dá pra conseguir sim uma boa evolução aí com o passar do tempo. Mas se você utilizar esse parâmetro de uma hora como seu parâmetro, né, digamos assim, o que eu recomendo pra vocês é que vocês busquem treinar de uma forma muito mais eficiente do que simplesmente spamar os solvias, né. O que seria spamar solvias? Spamar solvias é você pegar e fazer uma média de 100, 500 direto aí, sentar na sua mesa e fazer várias e várias solvias. Isso pode ser bom de uma certa forma, só que não é a melhor coisa no longo prazo, porque se tiver algum problema, né, lembra aquilo que eu falei de bad habits lá no meu primeiro video, treinos e tal, nesse lance de bad habits, eles podem ser reenforçados ao longo do tempo, se você não implementa nada de novo ou se você não busca melhorar nada nas suas solvias. Então o que eu recomendo pra vocês é que vocês peguem aí 20, 30 minutos dessa uma hora de treinos e busque encontrar as suas falhas ou então aprender algo novo. Então se você sabe aí o método de camadas, o método intermediário, busque nessa primeira meia hora aprender aí uns 2 ou 3 algoritmos do Friedrich. E aí nesses últimos 30 minutos aí, aí sim você faz solvias completas, ou então solvias só locais, aquela etapa que você tá estudando naquele momento, pra você ir acostumando e implementando ela ao longo do tempo. O motivo disso é porque se você treina dessa forma, fica muito mais difícil de você ao longo do tempo pegar algo que você não faça da maneira mais correta possível e ir reenforçando, fazendo apenas solvias, né. Porque muita gente faz só solvias, 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 e acaba ao longo do tempo estagnando, né. Tem vários motivos, como eu falei um pouco mais detalhadamente lá no meu outro video, mas se você faz muita solvias, você pode acabar reenforçando esses hábitos ruins e aí realmente vai ficar mais difícil de melhorar, né. Então pega a primeira meia hora, aprende um AUG, ou então busca entender aonde você está falhando, né. E pense em como resolver essa falha, pode perguntar pra mim, pra algum outro cubista que seja rápido também, né. A gente consegue ajudar você com uma melhor direção, talvez, né, lá no meu Instagram ou em qualquer outra região, nos comentários aqui do YouTube também. Você pode dizer, cara, o F2L tá esquisito aí, o que eu posso fazer? Ou então a OLL, a PLL, não sei. Busque aonde você acha que você tá ruim e busque melhorar essas falhas, né. É muito mais interessante que você busque a sua falha e busque a solução, porque aí você se aproxima um pouco mais do seu método de melhora. Mas se tiver alguma dúvida, entre em contato aqui comigo ou com qualquer outra pessoa, que com certeza eu e todo mundo estaríamos muito felizes em te ajudar. Então fazendo isso fica muito mais fácil de você garantir uma evolução boa ao longo prazo. Mas, Vitianzo, e se eu treino mais em uma modalidade no cubo mágico? Bom, aí você precisa conciliar e pensar uma forma de fazer isso. Você pode tanto pensar em, sei lá, se você realmente só consegue pegar uma hora, pega meia hora uma modalidade, meia hora outra, ou você vai alternando entre os dias, né. Um dia você treina 3x3, outro 2x2, outro 4x4 e volta pro 3x3, vai pro square, vai pro blind, não sei. Aí é melhor você buscar um sistema que funcione pra você. Talvez uma coisa que seja muito interessante é você criar um sistema de dias da semana. Então, por exemplo, toda segunda-feira você treina 3x3, toda terça você treina 2x2, toda quarta você treina 4x4, 5x5, depois 3x6, 7x7. No outro OH, no outro blind. E se você vai desenvolvendo isso ao longo do tempo, vai ficando mais natural e você vai acostumando aí o dia à modalidade. Mas isso aí realmente não foi algo que eu nunca fiz pra falar a verdade, então eu não posso dizer da melhor forma possível. Então, essa é a grande questão aí, né. Você pode buscar os seus métodos próprios e buscar ver o que funciona, que eu tenho certeza que vai ser bastante interessante pra você também. Outra coisa que pode funcionar bastante bem é, vamos supor que você acorde todos os dias às 6 da manhã pra ir pra escola. Se você realmente gosta muito do Cubo Mágico e quer melhorar, você pode começar a acordar às 5 da manhã, que aí você vai ter mais tempo pra treinar. Você treina no período da manhã e vai ter no período da tarde também, ou então você treina só de manhã e à tarde você faz alguma outra coisa que seja do seu interesse também. Essa é uma questão um pouco mais complicada, né, porque existe acordar mais cedo, mas se realmente está nos seus planos aí melhorar o Cubo Mágico, pode ser que seja viável. Também nunca foi algo que eu fiz, mas é uma sugestão aí pra quem realmente quer se dedicar em primeiro acordar mais cedo, né, que é algo que é muito positivo, como dizem todos aí os coaches de internet, mas também pode te ajudar aí a ter mais tempo no seu dia, incluindo pra treinar o Cubo Mágico. Mas, de novo, essa é uma questão completamente opcional. Nada que eu tô falando aqui é obrigatório, você não precisa fazer isso pra melhorar, pode fazer isso de diversas formas diferentes, a melhora é gradual, a melhora é subjetiva também, né, tem vários fatores que influenciam, mas eu tô dando alguns conselhos aqui, uma pequena reflexão, né, esse vídeo não tem nenhum roteiro, na verdade, eu tô falando realmente as coisas que me vêm à cabeça, o que eu lembro do que eu fiz, ou que eu já ouvi pessoas dizendo que funcionam e que fizeram, pra ver se alguma dessas coisas aí funcionam, e se, claro, pode vir ajudar alguém de alguma forma. Aí uma outra questão é, se você é que nem eu, e você não estuda durante o período da tarde, porque você geralmente consegue aprender as matérias na escola, e não precisa ir ficar fazendo exercício durante a tarde, revisando e tudo mais, comigo, pelo menos, né, geralmente, se eu realmente prestar atenção nas aulas, e fizer esses exercícios na sala de aula, na maior parte das vezes eu consigo aprender bem o conteúdo. Também que na maior parte das vezes eu não faço isso da maneira correta, né, às vezes eu não paro atenção na aula, ou então eu não faço esses exercícios, mas tudo bem, isso é um pequeno detalhe, mas, se você é dessas pessoas, pode ser que às vezes você fale, como acontece comigo, né, então você acabe não conseguindo aprender a melhor matéria possível. Um exemplo disso foi no meu bimestre passado, né, que eu cheguei na prova de física, e eu, uma semana antes, não sabia nada do conteúdo, tive que revisar tudo, né. Então, se esse for o seu caso, se você também estiver nessa mesma situação, no momento onde você está na próxima das provas, né, o que eu recomendo é que você pare de treinar por um tempo, e você busque estudar e aprender de verdade o conteúdo, porque você, senão você vai acabar se prejudicando lá na frente, né, então é melhor que você dê uma freada na sua melhora do Cubo Mágico, do que pegue recuperação final, ou então, no caso, até reprove, né, na matéria aí que você não estudou. Então, se for necessário, pare de montar cubo, pare de jogar tênis, fala do que for, para estudar, que com certeza é mais importante. Para o pessoal que trabalha, e também vale para o pessoal que estuda, claro, né, uma dica muito interessante é aproveitar os intervalos. Então, o intervalo entre uma aula e outra, o intervalo entre o recreio, perto da saída, na entrada da sua aula, ou então no horário de almoço de você no trabalho, você pode aí pegar o seu celular, ou então até não precisa nem do celular, né, você pode só embaralhar e fazer sobre slow, ou sobre, então, analisar formas mais eficientes de resolver os pares, enfim, não sei exatamente o que você, como vocês treinam aí, né, se usam cronômetro, se não usam, isso aí é uma questão relativa. Posso fazer um 20 anos de talks aí sobre treino também, se vocês acharem interessante, acho que é uma ideia bastante interessante aí para um futuro próximo, mas você pode aproveitar esses intervalos também, que aí é um momento onde você não está fazendo nada, né, que você pode aproveitar aí para dar uma potencializada no seu treino do cubo mágico. Mas enfim, acho que esse daqui é o panorama geral, né, do vídeo de hoje, não tem muitas coisas assim extremamente específicas que você precisa fazer, que são obrigatórias de serem feitas aí para melhorar o cubo mágico, tudo é uma questão extremamente subjetiva, mas, de qualquer forma, espero que as dicas tenham sido úteis. Se gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. O vídeo fica por aqui, até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.